Para o seu financiamento, o que importa é essa taxa AQIC. É ela que vai nortear tudo o que você vai ter que pagar. Encargos, tributos, seguro, tudo. E não, não estou falando da taxa de juros. Eu estou falando do custo efetivo total. É nessa pegadinha que muita gente se engana. E, bom, acaba perdendo uma grana. Muitas pessoas fizeram decisões de consumo que se arrependeram por anos. Seja financiando a casa própria ou o carro para tentarem acelerar os seus sonhos. E muita gente se frustra quando percebe que fizeram da maneira errada. Mas isso só aconteceu porque elas não sabem dos segredos do mercado financeiro que eu vou te revelar aqui. A verdade é que você pode sim sonhar. E não só isso, como colocar em ação. Não é em um dia que uma casa é construída. Nem mesmo um carro ou seu patrimônio. Não importa qual é o seu sonho. Você só vai conseguir realizar ele utilizando a arma mais poderosa que você tem. A sua inteligência. Com ela, nada ficará entre você e os seus sonhos. Nessa série, eu vou fazer o que nunca fizeram por você. Eu vou te pegar pela mão, te mostrar o passo a passo e ajudar você a finalmente realizar os seus maiores sonhos de consumo. Tudo isso sem muito blá 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 e com muita prática e mão na massa. Bom, eu vou te fornecer exercícios, ferramentas e dicas práticas para você aplicar nas suas decisões. E se ao final dessas aulas você não sair daqui um consumidor mais consciente... Bom, isso não vai acontecer. Eu te prometo. Meu nome é Thay Rodrigues e essa é a minha série aqui na FinClass. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto